Olá meninos e meninas, meu nome é Jéssica aqui do Giraçóis Cadma e hoje pessoal vamos aí para a produção do nosso terceiro jogo de cozinha Érica. E a minha produção vai ser aqui com essa base laranja pessoal. Então quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, convido vocês a se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e com as amigas e bora lá para a nossa produção pessoal. Mas antes eu vou estar pesando aqui a minha base, estou pensando que cor que eu vou estar combinando aqui com esse laranja pessoal, estou com as minhas ideias aqui já fervilhando né, e estou aqui querendo fazer uma combinação bem diferente. Então vou estar colocando aqui a minha caixinha aqui para estar pesando aqui com vocês. Então pessoal, a minha base aqui ó, dos dois tapetes tá, mais a passadeira, ficou aqui com 289 gramas tá pessoal. Vou falar para vocês que esse daqui é o nosso tapete Érica né, esse daqui é a base que vai ser igualzinha lá do passo a passo, porém pessoal, eu ainda não fiz né, o passo a passo da passadeira. Porém, eu comecei aqui pessoal, com 145 correntinhas tá, para ela ficar aí na base aí de 1,30m tá. Então, 145 correntinhas para fazer aqui a base da passadeira. E depois é a mesma sequência que a gente vai fazendo aqui pessoal, na base do tapete tá. É só seguir a videoaula que vai dar certinho para vocês. Então pessoal, eu vou estar olhando lá no vídeo tá, eu gravei esse iniciozinho aqui, antes de terminar o jogo rosa né. E eu vou estar lá olhando pessoal, para ver quem que acertou a base laranja, para estar falando para vocês logo mais no vídeo aí. Então, aguarde aí que eu vou estar vendo lá né, quem acertou a base laranja pessoal. Então pessoal, estamos aqui novamente, terminei o terceiro jogo né, como vocês podem ter visto aqui, eu fiz com a base laranja né. Aí eu fui lá no vídeo lá, do jogo rosa, que foi o segundo jogo, para ver quem que acertou né. Porque eu já tinha começado aqui a base, dei um spoiler até em um vídeo passado aí. E as pessoas que comentaram nesse vídeo que a base seria laranja, foi o crochê da Gia Oficial, a Karen Martins Atelier e a Neiva Maria. Foram essas três pessoas que acertaram, vou deixar o nome delas fixado aí no primeiro comentário tá, tudo certinho para vocês. E pessoal, eu confesso para vocês que eu fiz esse jogo aqui, inspirado no Nemo e na Dory, do filme lá Procurando Nemo né. Porque o Nemo ele é laranjadozinho, já a Dory, ela é, como é que fala, ela é azulzinha né. Então, fiz inspirado lá no Procurando Nemo. Então, pessoal, tá aqui as minhas três peças. Confesso para vocês que esse jogo aqui, ele ficou um pouquinho mais pesadinho que os outros, por quê? É, esse, esse jogo aqui, eu utilizei fio 8 também nele tá, eu fiz uma mescla aqui de fio 8 com fio 6. Então, assim, por isso que deu uma diferença aí dos outros ali de 90 gramas. Porque ele ficou pesando o total desse jogo aqui, ele ficou pesando 1,290 kg, tá. Então, agora eu vou estar falando aqui para vocês né. É, vou abrir aqui um tapetinho para ficar mais bonitinho e depois ó, porque aqui pessoal, não vai dar para mostrar para vocês a poçadeira, porque ficou bem grande. Então, eu vou abrir um tapetinho aqui para vocês ó, como vocês podem ver, é um jogo que tu joga e ele lacra, tá, no chão. Ele não é aquele tapete que você precisa ficar ali arrumando ele, não. Então, ele tu jogou, lacrou. Então, vamos lá para as explicações. Pessoal, da base laranja aqui nas três peças, eu utilizei aqui 289 gramas de barbante laranja, tá. Já aqui no azul da Numbil, que foi essas três carreiras nos três tapetes, que foi nos dois tapetes mais a poçadeira. Utilizamos aqui um total de 149 gramas. Já do preto, que foi essa carreirinha aqui, gente, fio preto aqui é o meu fio 8, tá. No preto, eu utilizei aqui um total de 182 gramas, tá, nos três tapetes. Do verdinho mesclado aqui, nós utilizamos um total de 76 gramas. Já do laranja mesclado, opa, do laranja mesclado, nós utilizamos aqui um total de 101 gramas nos três tapetes. Então, assim, essas duas, o verdinho aqui, tanto o verdinho quanto o mescladinho de laranja, pessoal, foi assim, qualquer 100 graminhas que você tiver de cada, dá para fazer, pessoal, nas três peças. E a passadeira ficou uma mega passadeira, tá. Eu já vou estar falando para vocês quantos metros ela ficou, não vai dar para eu abrir aqui para vocês, porém, eu gravei um videozinho aqui, tá bom. Já o preto, que foi essa única carreirinha aqui, eu dou preto aqui, ó, antes de começar o bico, nós gastamos um total de 107 gramas nas três peças, nos dois tapetes e na passadeira. E o bico aqui, pessoal, esse bico lindo, maravilhoso aqui, gastamos um total de 386 gramas aqui de azul da Núbio, tá, nas três peças. Então, assim, total do nosso jogo, um quilo, duzentos e noventa. Isso foi quando eu pesei, mas eu vou pesar aqui com vocês novamente, né, para a gente estar conferindo certinho, né. Eu sou dessas, eu gosto de, eu vou pesando ali, né, as basezinhas. Vou pegar aqui minha caixinha. Vou mostrar, ó, um tapetinho só. 316 gramas. Falei para vocês que ficou mais pesadinho, mas é porque o barbante preto, ele é fio 8, tá, pessoal? Eu não fiz ele só no fio 6, tá? Ó, seiscentos e... 27, vamos ver aqui com a passadeira. Ó, foi o que eu falei lá, um quilo, duzentos e oitenta e nove. Tinha falado um quilo, duzentos e noventa, então, tá certíssimo aí. Essa quantidade, né, de barbante que eu falei para vocês. Agora, eu vou estar meio que abrindo aqui só a passadeira, mas não vai dar para vocês verem direito, gente. Mas eu fiz aqui, ó, os dois tapetes, ó. Os dois tapetinhos. Me digam aí se vocês gostaram dessa combinação. Então, eita, que a pessoa me bota no lado a vez, né? Ó, aqui, ó. E a passadeira, pessoal. A passadeira tá dobrada aqui, ó, mas, ó, que lindeza que ficou essa passadeira. Me digam aí o que vocês acharam, pessoal, dessa combinação de cor que eu fiz aqui. Confesso para vocês que eu ousei muito em estar fazendo ali a versão ali dos peixinhos, né? Porque foi os peixinhos lá da minha infância, pessoal. Assisti muito e assisto até hoje, porque eu sou uma criança eterna. Eu adoro assistir desenho, tá? Então, assim, eu fiz inspirado mesmo não procurando o Nemo. Então, me digam aí o que vocês acharam dessa lindeza aqui, pessoal. E, ah, qual que é a base que vocês acham que eu vou fazer? Porque agora já tá acabando a opção, porém, eu vou estar fazendo mais bases aí porque eu tenho encomendas, como eu falei pra vocês. Vou estar utilizando o número 1, lilás, ou o número 2, marrom. Deixa aí nos comentários para mim que eu vou estar, como eu disse, falando lá no próximo vídeo quem que acertou. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado e assistam no final aí as fotinhas, pessoal, dessa lindeza aqui. E também o videozinho que eu gravei da passadeira inteira pra vocês. Beijinhos, pessoal, e fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Se inscreva no canal.